Nhat, véi! Não tem nada pra fazer agora, tá mó teste aqui pra mim. E tu? Pra você parece mais fácil, Bendy. Fica aí, quieto, não fala mais nada. Eu vou falar tudo, eu sei falar. Tá bom. Bom, né? Sally Red saiu de lá. Finalmente ele saiu de lá. Então agora ele vem, então agora ele tá pra lá. Pra lá. Lá fora, daquele lado, onde tem os prédios, tá acabando com os prédios. Dançando até Fortnite. Aqui. Essa aqui é a minha sala, está muito troço doido aqui, né? A grande é desse jeito. Vinha doida. A cozinha maluca. Cozinha maluca. O pão maluco. Um pão maluco. O bem de maluco. O bem de maluco.